A gente vai precisar sair daqui, olha. E agora a gente tem que ir, a Kombi não quer pegar, né? Bateria descarregou total. Bateria descarregou total. E o que você está fazendo, papai, agora para tentar? Vamos pedir aqui e ver quanto é que ela está de carga, né, doutor Divaldo. A carga da bateria do seu pai está fraca. É, o doutor problema aqui está resolvendo. Olha aqui quanto é que tem de carga. Não sabe quanto é que eu vou cobrar ainda, mas vai ficar barato. Calma aí, seus cabelos caíram tudo isso aí, Divaldo. Que choque você levou agora. É, aqui mesmo, deixa eu ver onde quer o negativo. É isso. Mas eu tenho que pôr o negócio para cá para me ler, né? Ah, você leva. Você apresenta. Ué, quatro? Oito. Oito, quatro. Não, não deu oito nada, nada. Pessoal, gente, olha, a gente está aqui acampando aqui, olha. E aí hoje a gente decidiu sair daqui porque aqui vai ser o... Carnaval, que é onde acontece a festa. Eu vou ter logo ali e mostrar para vocês. O evento do Carnaval vai acontecer ali. Aí a gente achou por bem encontrar um local mais tranquilo para a gente ficar, já que a gente não curte Carnaval, né? E aí a gente está aqui, olha, na nossa Kombi. Quando o Ronda colocou ela para pegar para a gente dar partida daqui, olha. Quer ver? A bateria não pegou. E a solução foi comprar uma nova. Olha, gente, a gente ligou daqui para Maceió, olha. E a quantos quilômetros de lá para cá? A gente ligou, mas é 30 quilômetros. Ele andou 30 quilômetros para vir atender a gente aqui, olha. Trocar a bateria, vai deixar no canto. E aí nós vamos poder sair daqui. E vamos seguir viajando outra praia aí, né? É, vamos para frente. Bora andar mais nós. Aqui a nossa velha, né? Vou comprar uma nova. Então pessoal, viemos parar aqui nesse local Praia do Canto Verde, saindo ali de uma outra cidade que a gente estava porque vai ter um carnaval lá e a gente fugiu e viemos para esse espaço aqui muito bom, muito tranquilo e nós vamos mostrar tudo para vocês o que vai acontecer no dia de hoje e nesses dias que a gente vai ficar aqui beleza pessoal? E nós estamos aqui na nossa Kombi, nossa Kombi lá e o nosso canal é Vibe de Família beleza? E nós vamos mostrar para vocês pessoal. E aqui está as meninas, a Kathleen, a Esté, oi, inscreva-se no canal, ative o sininho e vai ajudar muito! E deixe seu like! É isso aí pessoal, e estamos indo agora curtir aquela praia porque o sol está show de bola e nós vamos curtir esse solzão lá na praia. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, pode ir se inscrevendo, também temos o nosso Instagram que é arroba VibeUnderline deUnderlineFamília, se você que também quiser ir nos seguir lá acompanhar também tem muitas postagens super legais para vocês poderem curtir e também acompanhar também tem várias stories, também avisando quando é que o nosso vídeo sai com o link do vídeo para poder ficar mais fácil né pessoal? Para vocês acharem o vídeo, poderem curtir e aproveitar todo o nosso conteúdo. E galerinha, eu quero agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui no canal, agradecer a vocês que estão deixando o like, comentando e agradecer também a você que está deixando aquele pix para ajudar a família nessa viagem, nessa aventura, beleza? Quero agradecer o Servani lá do Rio de Janeiro, meu amigão, que está falando aí, que está nos ajudando também e toda a galera que está com a gente aí, beleza? E se tiver alguém querendo deixar um pix para ajudar a família aqui na nossa viagem aqui está o número, o número é 85 991 24 38 54 em nome de Ronei de Freitas valeu galera! Todo valor está sendo recebido né? É, qualquer valor né? É fixe de qualquer valor Pessoal, e a gente já está vindo chegando aqui na praia, vocês querem ver aqui e acompanhar com a gente como é que é a praia? Vem comigo, bora! Aqui é a entrada da praia, olha só que bonitinho, tem umas lojinhas que vendem artesanato, que você consegue comprar os artesanatos, são muito bonitinhos, e olha só essa entrada da praia gente, olha só que bonita a praia está lá, está aqui no finalzinho desse corredorzinho, tem várias barraquinhas aqui, olha tem algumas florezinhas, olha só que local mais instagramável né? Essa praia é linda né? Essa praia aqui é muito instagramável, dá para você tirar várias fotos super bonitas Pessoal, e olha só, tem esse muro aqui verde gente, super bonitinho, olha só essas florezinhas rosas Olha só que fofinha, é um pink né? Muito bonito Olha, e a praia está logo ali gente, para vocês verem como é que a gente está perto da praia O nome dessa praia é Praia do Canto Verde tá gente? É bom ressaltar para vocês, que essa daqui é a praia do Canto Verde E ela é bem calma né Ketra? Super calma, a gente veio aqui para curtir, a gente vai passar o dia mesmo viu? Hoje a gente vai aproveitar essa praia, diva essa praia que vai ser explorada hoje Pessoal, chegamos aqui na praia, a maré está baixa, olha só, está bem rasinha a praia a maré está bem, a água deve estar uma delícia Gente, eu sou aqui a provadora, que serve para ver a temperatura da água Vocês sabem que lá de onde a gente veio tem muitas praias e todas as praias estão com água quentinha viu? Vamos ver se essa daqui vai ser mais uma praia para a nossa lista viu? Essa praia é mais uma praia para a nossa lista, vamos ver se a água está quentinha E essa praia, essa praia é muito preparada com tudo Olha gente, a gente veio dali ó Olha só, está bem prontinho, é muito bonitinho E agora vamos fazer a prova da água, né? E gente, se você quer ver tudo, tudinho, vem com a gente Pessoal, vamos ver se a água está quente, bora e segue Gente, aqui a paisagem é belíssima gente, muito linda e hoje é sábado de carnaval e está super tranquilo gente, muito tranquilo mesmo Porque nós procuramos uma praia bem calma, uma praia bem tranquila e nós encontramos essa praia Porque onde a gente estava, estava montado o palco do carnaval, vai ser a orla lá, vai ser o carnavalzão, vai ser na orla onde a gente estava Já tinha as bandas, hoje já estava começando né? Mas a gente procurou uma praia belíssima, show de bola e estamos mostrando para vocês como é que é o nosso dia a dia A estratégia do viajante que não curte carnaval né gente? É, a gente gosta de estar no canto mais calmo, é tanto que a gente mostra praias para vocês, belíssimas praias que não são muito exploradas E é assim pessoal, a nossa aventura, vamos mostrando para vocês Paraísos naturais Esses paraísos que ainda estão escondidos, esses cantos mais lindos que a gente vai encontrando e mostrando Pessoal, essa praia é tão tranquila, tão tranquila, que tem até pescador de anzola O pescador lá está pescando ó, de linha né? Pra você ver que uma praia é tranquila, muito boa, tem até os pescadores E essa orla aqui muito bonita, toda verdeixada aqui de tudo bem, muito afundado, tudo legal, muito boa A gente tem que conseguir separar isso, mas a gente tem que participar desse carnaval, foi show de bola, muito boa! Pessoal, olha só que a gente encontrou! Pessoal do canal Melhor Vem Vem Viajando! Olha aí! Encontramos aqui o pessoal do Pai Vem Vem Viajando! Esse é o pessoal do canal Melhor Vem Vem Viajando! Galerinha e nós encontramos eles aqui no Estadinho Alagoas! Na praia de Sonho Verde! É isso aí pessoal! Pedade de bari poeira! Segue esse cara aí no canal! Nosso Vem Viajando! Oi tio! Oi! E segue! Vibe e família! É isso aí! Oi! 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 Eu pese sem quilos! Quando me peça de duas vezes. Vem aí, Divaldo. Oi, Estê. Oi, Dina. Graças a Deus. Viajando já há dois anos e meio. Show de bola. Muita alegria. Muita felicidade. E só coisa boa nós temos encontrado. Eu posso te seguir? Seguir? No canal. Não vem seguindo atrás de mim, não, tá? Ele quer sair de você, rapaz. Pode seguir atrás da gente também, gente. É isso aí. Olha que menina linda. Maravilhosa. Gente, ó. Maravilha. Lindo, lindo, lindo. Gente, olha aí, ó. Que legal. Os viajantes tiveram a mesma ideia. Encontramos aí no outro dia e já encontramos aqui de novo. Pois é, né? Estão seguindo a gente, né? Estão seguindo vocês. Ou vocês estão seguindo a gente. Vocês querem aqui ao Felipe, ó. Eu tava com saudade de vocês lá. Muito tempo sem se ver, né? A viajante é assim, né? A viajante tá sempre se encontrando, se encontrando. Galerinha, olha aqui. Que piscina maravilhosa. Porque essas piscinas ficam aqui bem paradinhas. Porque lá, ó. Tem aquelas pedras lá. Que ficam dividindo a onda, né? Como a praia tá seca, aqui vira uma piscina mega. Uma piscina muito legal. Para as crianças ficarem tomando banho. Ficarem curtindo. Parece um açude, né? Realmente uma piscina bem natural. E também aqui, ó. A tonalidade da água é diferente. Porque a água aqui tá rasa. E aqui já é o encontro do rio com o mar. O rio tá logo ali, ó. Daqui a pouco a praia vai encher. E vai encher tudo isso aqui. Aí aqui vai encher. Chegamos aqui, ó. No encontro do rio com o mar, ó. Tá vendo aqui o rio já, ó. Chegamos, ó. O rio já tá entrando no mar, ó. E tá lá. Já vai o rio. Acompanhando aquele mundo. Já chegamos aqui. Agora, depois de uma longa caminhada. Nós chegamos onde a gente queria chegar. Que é o encontro do rio com o mar. Beleza, pessoal? Olha aí, ó. Que lindo, ó. Você pode estar acompanhando aqui o rio. Já entrando no mar. Com as correntes, Ivan. Tá vendo? Muito legal. Fico, ó. Emocionado com a desesperança da água. A gente tá passando, contando. E a água está mostrando pra vocês. É isso aí, ó. As meninas vão aproveitar o rio. E aí? É ótimo, gente. A água tá bem geladinha pra poder tirar esse calor, né? Ai, que legal. Olha, gente. O rio, como é largo pra cá, ó. Gente. É fundo, Runei? Acho que sei. O rio é bem escuro, ó. É, porque a água é escura, né? É. Aqui é o rio, ó. Que tá correndo, que vai pro mar. Aqui ali é romangue, ó. Não, pai. Não. É radinho? É radinho. Radinho. Pra você, é pra ela. Ah. Pra você, não. Aí, agora vamos tomar banho no rio. É frio. É frio. Gente, eu vou molhar a marra antes de passar água fria aqui, ó. Mamãe. 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 Ó, eu vou dar uma molhada. Não, fica com o boné pra ir molhar o cabelo. Ó. E aí. Tá filmando? Tô. Já vai. Gente, agora eu vou dar um mergulho nessa água fria. Fica lá, deixa lá. Ai, porque tá muito fio, né, pai? É isso aí. Deixa o like. Assim tá sendo o nosso almoço, ó. Nós se unimos. E aí, tá aqui, ó. O casal do Melhor Viver Viajando. Oi. A Dina, eu sou a Edvaldo. E aí, você me serve lá. Vibe de família. É isso aí. E aqui, ó. Ficou o verdadeiro banquete, ó. E aqui tá a nossa Kombi e a do casal, ó. Vão passar esse final de semana juntos feriadão.